Oi, meu nome é Felipe Drummond e hoje eu quero te mostrar o meu setup de 2021, que acabou de ser atualizado, tá novinho, acabou de chegar umas coisas que eu comprei, enfim, quero mostrar um pouco pra vocês como é o meu workflow aqui, o meu workspace, né, e como funciona o meu work... Bolei tudo. Workflow de edição de vídeos, tá? E também de lazer, enfim, é o computador ali que eu uso. Não estou no meu ambiente que vocês já viram no canal, porque eu quero mostrar entrando lá. Fazer aquela coisa cinematográfica, bonita, sem necessidade alguma. Mas enfim, não queria começar direto lá, beleza? Então, vamos lá que eu vou te mostrar em detalhes, ou não, mas eu vou te mostrar grande parte do meu setup. Já devem ter notado, desculpa o eco, mas vocês já devem ter notado que eu gravo no meu próprio quarto, né? Vocês veem a cama de fundo, enfim, mas não tem problema. Não é esse o foco do vídeo, mas aqui está o meu setup. Ali é a minha cama, muito bonita, muito legal, onde eu durmo, os vizinhos, enfim. E aqui é onde eu fico, eu ia falar a maior parte do tempo, mas eu só fico aqui. No caso, é onde eu fico o tempo todo. Beleza? Então, eu vou filmar aqui, mostrar algumas coisas, mostrar aqui no geral, e também algumas coisas interessantes, e mostrar aí, falar como funciona a minha dinâmica de edição de vídeo. Eu vou só encostar um pouco aqui a cortina, porque a variação de luz está ficando ruim. Começando por essa cadeira, que é uma cadeira simples, tá? Não tem nada demais, é aquela de escritório mesmo. Eu ponho esse travesseiro aqui, porque é meio desconfortável ficar sentado nela um tempão, sem essa almofada, né? Eu ponho um travesseiro, porque aí pega as costas todas. Aqui está o computador, que é o principal. Eu não vou lembrar as configurações dele de core, mas eu sei que ele é um i5, e ele tem uma GTX 660, uma NVIDIA GTX 660. Tem esse HD aqui, é só de backup, com filme também, essas coisas, não é relevante. Mas ele tem um SSD de 120GB, onde está o Windows e os programas de edição. E tem um HD normal aí, de 1TB. É, já é um computador relativamente antigo, já está precisando de algumas atualizações e tal, mas até hoje tem me atendido bem. Aqui tem um hubzinho USB, que além de me dar mais portas USB para o computador, aqui atrás tem duas portinhas USB, e aqui na frente tem uma, ele também me permite ligar microfone e fone, tá? E eu já vou mostrar porque eu ligo o microfone aqui, e não nessa entrada de microfone padrão, né? Que é onde está ligado aqui o meu headset, beleza? Ali também está o modem da internet, ok? Meu mouse e teclado é desse conjuntinho aqui da HP. É bem simples, não é teclado e mouse gamer, não é nada RGB, cromado, sei lá das quantas. É bem simples mesmo, de escritório, eu paguei, sei lá, cento e poucos reais no teclado junto com o mouse, né? Vem o kitzinho aí, já até sumiu aqui o símbolo da, o logo da HP. Mas pra mim atende, tá? Pra mim serve muito bem, inclusive eu jogo, casualmente, mas eu jogo alguma coisinha, e jogo aqui mesmo, eu não tenho essa pretensão de ter teclado, os gamers e tal. Eu sei que é muito bom, futuramente eu posso até comprar e tal, mas não está no hall aí das minhas prioridades. Eu optei por eles por ser sem fio, porque já tem cabo pra caralho aqui, já tem muito cabo, muito fio. Olha essa bagunça que é aqui atrás, e olha que eu organizei tem pouco tempo. Na verdade, eu reorganizei meu quarto hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas enfim, mouse e teclado sem fio da HP, bem simples, mas que me atendem super bem. Esse fone aqui é uma aquisição recente, agora do mês de janeiro mesmo, deve ter umas duas semanas que eu estou usando, e que fone maravilhoso, meu Deus do céu! O áudio dele está longe de ser daqueles fones de ponta, de top, de linha e tal, mas ele é muito bom. O principal, ele é muito confortável. Ele vem com essa proteção aqui pras espumas, que eu acho incrível, e tem regulagem de volume aqui. O microfone dele você pode encaixar aqui se quiser, tanto é que eu não estou usando, porque eu tenho o microfone na mesa. Enfim, eu vou fazer um review dele, tá? Inclusive, sai na próxima semana aí. Gostei muito, e ele é muito bonito também, né? Por ser branco, eu não gosto muito de coisa branca, mas ele é muito bonito. E aqui eu tenho o meu microfone. É um microfone condensador, é um BM800, ou seja, é daqueles lá que várias marcas vendem dizendo ser BM800, né? Não é de uma marca específica, é daquelas White Label, né? Que tem o modelo aí, várias marcas compram e botam o selo dentro. Eu usava um braço articulado com o microfone e tal, mas esse braço era muito ruim, e ele parou de aguentar o peso do próprio microfone. Então eu já tinha aqui um tripézinho de mesa mesmo, e está me atendendo super bem. Quando eu venho gravar, eu só pego aqui e ponho aqui na frente. Não é tão lindo assim o setup, mas foda-se, tem que ser funcional, né? E funciona bem, e ele é muito legal. Gosto muito desse microfone, pelo preço dele, né? Ele me entrega uma qualidade de áudio bastante interessante. E por que eu uso aquele hubzinho USB? Porque ele é um microfone condensador, que vem com esse cabo aqui, XLR, para P2, e se você liga ele direto no computador, o som fica uma completa porcaria. Então, liga ele numa interface de áudio, seria o ideal. Como eu ainda não comprei, e está nos planos aí mais para frente, quando eu investir no microfone melhor, eu preocupo com isso, isso aqui já me atende super bem. E aqui está a parte mais legal do meu setup, porque isso aqui é o mais novo, tá? Esse monitor aqui chegou semana passada, em relação ao que vocês estão assistindo. Então assim, da data que eu estou gravando, não tem nenhuma semana que eu estou usando esse monitor aqui, que eu comprei. Por que eu senti necessidade de usar dois monitores? E o programa que eu uso está até aqui, para fazer live, tá? Eu tenho feito lives lá no canal da Arte Marcial, pretendo trazer alguma live aqui para o canal também, sobre edição de vídeo, algum dia. Então, dois monitores faz muita falta, porque você em live, geralmente, eu estou gravando com o celular, então não tem como eu demonstrar, mas você faz tudo num monitor só, então fica meio pesado, não no sentido de hardware não, mas assim, fica pesado para você mesmo, né? Fica corrido e fica confuso, e aí você tem que ficar lendo comentário no celular, então você fica olhando muitas vezes para baixo. Eu não estava gostando. Eu estava com planos de comprar um outro monitor também, e felizmente foi possível. Então eu tenho aqui um setup agora com dois monitores, que é uma coisa que eu estava querendo já há bastante tempo. Esse aqui, os dois são da LG, tá? Esse aqui já é bem antigo, então já está até sumindo a marca ali. Esse aqui também. Esse aqui é um modelo mais novo, obviamente, com várias configurações a mais, enfim. Cara, muito bom. Estou me adaptando ainda, mas eu gosto bastante. E aqui, ele é maior. Esse aqui tem uma resolução de 1600x900, aquele ali é Full HD, 1920x1080, ligado no HDMI e tal, não é naquele displayport e tal. Muito bom. E aí eu vou mostrar depois como está sendo a minha experiência com dois monitores, como que eu configuro tudo, como que fica aqui meu setup na hora de gravar, o que eu uso nessa tela e naquela, como que é o workflow e tudo mais. E para fechar, se eu não me engano, a minha xícara de café do Tolkien. Olha que bonita. Não faz parte do... Praticamente faz, né? Porque eu não fico sem isso aqui, mas é muito bonita. Isso aqui, inclusive, está tatuado aqui. Legal. Nem fazia parte do vídeo, mas eu quis mostrar. E aqui está a minha câmera. É uma Canon EOS Rebel T100. É uma câmera bem de entrada mesmo. A Canon lançou essa câmera não faz tanto tempo assim. Eu comprei ela no finalzinho de 2019, em outubro de 2019, e ela tinha sido lançada há poucos meses. É uma câmera nova, porém é uma câmera bem, 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 bem de entrada mesmo. Bem mais barata, com menos recursos para quem está começando. E já me atende super bem. Ela faz fotos excelentes, tá? E ela faz vídeos... Ok. Os vídeos são bons, né? Já é muito melhor do que um celular, por exemplo. E eu fico com o celular livre para fazer alguma coisa, para ler um roteiro, ou para usar como monitor de referência, também serve. Enfim, e ele está ligado aqui naquela plaquinha USB que eu mostrei. Tá? A câmera fica ligada ali. Quando eu preciso gravar alguma coisa, eu vou até mostrar, para a gente fechar o vídeo no Inception, eu vou até mostrar... Nem faz parte do vídeo, né? Era só para mostrar o setup, mas eu não estou nem aí. A gente vai mostrar tudo mesmo. Então, Live View. Deixa eu até sentar aqui, porque dá para fazer o foco por ali mesmo. Eita! O enquadramento está uma beleza, hein? Olha só. Olha a noise lá. Não ficou... É, a iluminação está ruim, é lógico, né? Mas aí dá para fazer o foco aqui, ó. Está focando. É, está escuro. É óbvio que está escuro, né? Não tem luz nenhuma aqui própria para isso. Mas está aí. E é assim que funciona parte do Workflow. Tchau. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri